Bíblia na mão, no coração e para a missão. Olha lá, irmão e irmã, a beleza da semana de oração pela unidade dos cristãos. As religiões devem dar um exemplo de unidade, de comunhão, de bom exemplo para o mundo. E juntas as religiões, trabalharmos pela paz, pela concórdia. Porque a nossa divisão, divisão de cristãos, que Jesus pediu tanto a unidade, escandaliza o mundo. Não diz o quê? Essa igreja diz que é comunhão. Está brigando entre si, escandaliza o mundo, prejudica o cristianismo, ofende a Deus e desacredita o evangelho. Por isso a divisão é do maligno, não é de Deus. A unidade é de Deus. A unidade é difícil, mas a unidade é possível. Pela força da fé, pelo poder do perdão, pela cura da nossa memória tão cheia de preconceitos, pelo trabalho social em conjunto das religiões. Assim vamos trabalhando pelo bem comum. E a porta que nos abre ao ecumenismo é, antes de tudo, a amizade. Os outros não são inimigos, são nossos irmãos, que têm muitos valores iguais aos nossos. Não podemos ser inimigos. Irmãos, sim. As razões que nos unem são mais fortes do que aquelas que nos dividem. O Pai quer reunir os filhos dispersos. Jesus abateu, derrubou o muro da inimizade e nos trouxe a paz. Por isso, com a força da oração, do amor, da espiritualidade e do nosso conhecimento mútuo, podemos dar passos largos em busca da unidade. Toda divisão vem do maligno, toda comunhão e unidade vem de Deus. Precisamos, então, da espiritualidade e de comunhão. E nós, católicos, devemos dar o primeiro passo na direção da unidade e do ecumenismo. São dos eixos transversais do Conselho Vaticano II. Vamos acreditar no diálogo sob a luz do Espírito Santo? Busquemos a unidade, mesmo onde ela é difícil, mas a unidade é possível. E fique com Deus!